Caiu de novo! Internet gu! Nossa, brecou o pilote do teu clipe novo Fala sério Não, essa fibra é um cocô Eu não sei como é que eu fui na onda do Rafael Portugal Propaganda enganosa Liga lá, liga lá Alô, meu truto, eu quero cancelar meu plano Operadora, uma carroça, eu tô com seis há vários anos Boa noite, senhor, pode me passar seu CPF Esquece o CPF e passa logo pro teu chefe Gente, que intolerância, tô aqui pra te ajudar De cinco em cinco horas a internet começa a travar Tô com pressa, preciso trampar Já comprei repetidor Já botei até, bombril na ponta da antena, amor O senhor já resetou o modem? Já mil vezes Tira da tomada e espera mais vinte segundinhos Tu tá de sacanagem, há mais de cem conto Todo mês eu me adianto Duzentos mega, o caralho nunca vem redondo Ai, eu me esqueci Anota o número do protocolo Eu só quero cancelar meu plano logo Só um minutinho Não vai rolar, tá, senhor? Você assinou um termo de um ano com a gente Vou te transferir pro meu gerente Alô? Sempre aumenta o pig no meio da ranqueada Não confunda com internet de escada Joga multa no meu peito que eu reclamo no Procon Ainda contrata concorrente, acho que eu tenho um plano bom Sério? Tu tá tentando fazer remarketing com cliente insatisfeito? A gente tenta de qualquer jeito Gira meu nome do sistema de vocês Beleza Puta internet caiu mais uma vez